Alguns dos conflitos, vamos dizer assim Que os povadeiros têm nessa questão de pensar Entre ter ou não ter uma equipe Delegar ou não delegar para alguém A primeira delas é que ter funcionário é caro E pode até parecer, tá gente? Quando você olha ali Você tem que pagar o salário mínimo do mercado Você tem que pagar o FGTS, NSS, férias, décimo terceiro E tudo isso, mas pode parecer bem caro sim Mas eu gosto que você tem que pensar um pouco também No quanto vale o seu tempo Então vamos supor que você gasta ali do seu tempo Um, não sei, uma hora para limpar, para arrumar um quarto, tá? Nessa uma hora que você paga Que você paga e você gasta do seu tempo Para limpar, arrumar um quarto O que mais que você poderia estar fazendo? Que outra coisa você poderia estar fazendo Que com certeza valeria mais do que uma hora de um funcionário Que ganha um salário ali, o piso da categoria aí na sua pousada Para fazer a limpeza Que é uma atividade, que não é uma atividade que requer Um estudo Não é uma atividade que realmente Talvez agregue valor ali para a sua pousada É muito melhor você Ao invés de gastar uma hora limpando um quarto Que usar essa uma hora para estudar sobre marketing Estudar sobre prospecção de novos clientes Ir atrás, conversar com quem está ali na sua pousada Atender bem o seu hóspede Se relacionar com quem já ficou Fazer uma pesquisa de quem está querendo ficar Entendeu? Então, ter funcionário pode parecer caro Num primeiro momento Mas quando você começa a ver As coisas que você está deixando de fazer Por deixar de pagar um funcionário Talvez não valha muito a pena Então faz a conta aí Para ver se não vale a pena para você não Pelo menos contratar alguém Para te ajudar nas atividades mais básicas Para você ter mais tempo Para fazer outras coisas Tchau 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 Tchau